Salve galera, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Loja Dungeon. Lá na Dungeon você vai encontrar todas as cartinhas que você precisa aí para completar os seus decks. Além de encontrar também Flash and Blood, temos aqui Digimon, temos o nosso Magic, temos Yu-Gi-Oh! E tem muita coisa legal! Bora para a nossa primeira rodada, deixa eu colocar aquela nossa cartinha aqui do lado. Eu gosto, tenho gostado de usar a cartinha aqui, dar uma visão melhor. Vamos mandar aqui aquele bom jogo, irmão. Se eu comprar mais um Terré na nossa mão é boa, vou equipar. Se eu comprar a Branca, nossa mão é boa. Ah, a Mana Preta não! Logo na primeira match já vamos pegar um deck com um deck preto? Nossa, pior bad! Vamos lá! Não sei, bichinho novo ali. Nossa Blade Cover aqui. Ah, é um Dread, né? Um Dread, provavelmente. A galera está testando esse bichinho no Dread. Às vezes que entra um bichinho, você dá Surveio e joga uma para o cemitério. Pode ser legal. Pera, não pera. Ainda é um Dread. Não pode bloquear. Fala Sasaki! Boa noite, irmão! Como tamo? Vou fazer uma Silvana, porque vai conseguir ter Evasão batendo com ela. Aqui é quem for mais rápido, né? A gente não toma édito. A diferença é que ele pode ganhar bastante vida. E eu acho que eu não tenho muita coisa para interagir com ele. Ele passou. Aqui falta a minha mana branca, né? E aqui? Já pensou se tomo um... Bater três? Aqui só falta a minha mana branca. Uma Utopia. Uma Ash Berries. Nossa, não vou fazer o Boggles, não. Não precisa. Ele não fez nada, né? Ganho. Ganho. Passou para a gente. Ah, é outra. Então... A máscara aqui. Mais dois. Vamos bater cinco. E a minha teoria continua, né? Toda vez que... Toda vez que a gente... Tá zicado, a gente compra cartas pesadas. Toda vez que a gente tá sem a mana, a gente compra só as outras cores. Aqui se eu comprar, tipo, uma Utopia, a gente acha que ganha na volta. E a Utopia daria mais dois. Arterial Armor mais quatro. Mais cinco. Concedeu. Ok. Fala, Tim. Chegou por pouco, hein, mano? Ai, ai. Vamos lá, né? O que que a gente pode... É, eu já estou... Eu vou gravar justamente pra ele. Ah, não chegou ainda? Ah, tá. Cara... É, eu acho que ele vai usar umas Fogs contra a gente. Então, se ele vai usar Fogs... Eu acho que eu vou subir as... Spirit Link é legal. Spirit Link é legal. Vou tirar o Spirit Link, não. Vou tirar um bicho daqui. Ele pode ter bastante. Vou subir as proteções contra o Black. Ah, eu preciso tirar mais uma. Eu vou deixar o Spirit Link. Não, eu tenho os quatro armadilocloak, né? Eu vou tirar um armadilocloak. E se eu ganhar um pouco de vida... A gente já vai atrapalhar muito ele. E ele vai tentar segurar a gente nas Fogs. Não sei se ele tem algum Destroy Encantamento. Não me lembro de usar o Destroy Encantamento na lista. Vamos lá. Ele não dredeou nada, né? Vamos dizer assim. Não dredeou nada. Então, eu acho que é um BG Dred ali. Mãozinha bacana. Tá? Tem que tomar cuidado. Provavelmente, ele usa aquele menos dois... O Draw and Soul, né? Uma carta que a gente precisa tomar cuidado. Cara, aqui eu vou de mana, bicho. Esse Clon Ent, beleza. Uma vez. É, tomar um Exumar não é legal aqui, não. Até o nosso bicho crescer vai demorar. É, é o que a gente estava imaginando mesmo. Tem um Gigante, tem um Ent ali no cemitério, tem um Troll. Jogou bastante coisa. Tá aqui. Quem sabe a gente compra uma Aura. Não. Eu vou fazer... Eu vou bater, né? Mesmo com Rancor. Vou buscar uma Aura aqui. Aqui, ó. Nosso Armadillo Cloak vai ser muito bom. Consegue fazer ele na volta. Aí a gente vai tentar ganhar três. Aí depois vai tentar fazer máscara. Só tomar cuidado com o édito. Não sei se ele usa, né? Vamos tomar cuidado. Mais um Doguinho. Jogou... Queria... É, ele tá zicado. Vamos dar dezoito. Tá, ok. Aqui eu vou fazer a Play mais segura. Não vou ganhar vida. Vou fazer uma Cártula. Vou fazer um Comune. Muitas coisas boas aqui. Mas o Doguinho talvez seja melhor. Se eu fizer Utopia, eu não bato, né? Eu posso fazer Utopia na volta, na real. Vou fazer o meu Atropelar aqui, ó. Vamos batendo quatro. Ele tá longe de combar, então eu posso ir pela linha de fazer Máscara e ganhar em dois turnos. É forte. Achou a mana. Lucas! Obrigado por seguir a gente, Lucas. Ok. Turveio dois. Ah, tem um Dread Return aqui, né? Tem cinco criaturas. Vai tirar uma e jogar duas. Tá, fez um Dog. Jogou outro Vampiro. Seis criaturas. Pode trazer o Vampirão ali, já. Ver se ele vai pra essa linha. Ok. Toma oito. A gente vai a dez. Passou. A gente compra. Mana. 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 Fazer nossa Utopia pra Branco. Aqui eu vou fazer Máscara. É meio arriscado, na real. Se eu fizer Arma de Locloco, meu bicho vai pra seis. Aí eu bato seis e ganho seis. Eu mato o bicho dele. E o meu não vai morrer. Eu acho que é mais seguro. E aí na volta eu ganho de todo jeito. Todo jeito eu ganho na volta. Porque aí eu consigo fazer Arma de Locloco. Vai ter dez. Aí vai dar dois, quatro, seis, oito, dez. Eu não ganho na volta de todo jeito. Se ele achar outro Dread Return, ele ganha. Vou tentar ganhar o jogo aqui. Aí eu ganho na volta com essa play. Aqui já vai atropelar um pouco. Eu vou... Posso perder o jogo na volta, vamos dizer assim. Vai passar sete. Se ele fizer outro Dread Return, beleza. Fazer o quê? Teria que jogar bichos ali. Ele vai jogar um, tirar um. E não tá... No momento ele não tem dez, né? Não vai ter dez. Ver qual vai ser a play dele. Vamos ver, vamos ver. É um pouco arriscado, mas é a play que eu ganho, sabe? A outra eu sobreviveria. Daria mais dois turnos pra ele. Seria mais safe. Tá, tiro. Ok. Vou quatro. Não, achou o Dread Return, ó. Perigoso. Mas ele... Ah, ele tem... Vai, ai. Vai, deu ruim. Tá vendo? Deu ruim. Achou. Vai tirar um, vai jogar três. Vai ficar com treze bichos no cemitério e a gente perdeu o jogo, ó. Tivéssemos ganhado seis de vida, a gente não perderia o jogo. É. Bom, fez parte. Aquele armadilô-cloque que eu tirei, eu acho que ele vai fazer falta. Eu acho que ganhar vida aqui é muito importante. Eu fujo dele muito rápido ganhando vida. Huntru não me pareceu muito interessante. Bora lá. Proteção contra o preto aqui, acho que nem precisa, na real. Vou mudar. Vou jogar no certinho. Mudanças, mudanças. Se ele tiver, ele vai ter... Normalmente, né? As listas usam o menos dois, não usam o édito. Nós estamos na play. Tibedex 2. Obrigado por seguir a gente. Começaremos. Nós começaremos e nós equiparemos. Ah, não tem terreno. Nossa. Que mão boa sem terreno, cara. Da drau. Gera as manas. Faltou uma mana verde aqui. Tem a token. Ah, droga. Mulligan. Tá. Tá, essa mão a gente vai equipar. Essa mão eu vou equipar. Deixa eu pensar. Eu vou fazer planície. Aí eu vou buscar uma verde. Aí eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Tem que achar mais uma, né? Aqui já dá o atropelar. Então não precisamos dessa evasão. Eu vou buscar a minha verde aqui. Mudança nenhuma. Aqui eu só preciso achar a terceira mana, né? Pra fazer o armadilocloak. Aí meu bicho tem iniciativa. Já vou criar uma cártula. Vou criar uma cártula. Vou criar uma token, né? E dá bom. Oxe. Eu vou pra play aqui. Vou fazer essa utopia depois. Quem sabe eu não compro mais uma mana. E aí eu já consigo fazer isso na mana, né? A utopia na mana. Ok. Duris. Tirou meu armadilocloak. Hum... Que dúvida! Vou tentar procurar aqui. Quem sabe uma ethereal armor, alguma coisa legal. Um rancor, não. Máscara... O rancor, né? Na real, pra dar o atropelar. Mas eu continuo muito pra trás. É, eu preciso desse rancor agora que eu não tenho mais ali. Isso aqui eu preciso de outra mana. Bater três. Uma maninha. Ou a gente vai ficar mais um turno atrasado. Vamos ver. Mas estamos bem. Esse Duris foi... Meio malvado com a gente. A balança base de mana foi meio malvada com a gente. Uma floresta, deck. Seria ótimo. Cartoon Imp. Ok. Esse Imp não é um problema. Já que o nosso bicho tem iniciativa. Nunca quis tanto uma floresta. Nunca quis tanto uma floresta. Bora, Rafa. Ai, ai. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Aqui é pra verde. Matheus Lemos, obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Bater dois. Quinze. A gente está dando chance para o azar aqui. Foguinho. Acertou o Imp. Milou mais um monte. Já tem o Dread Return ali. A sorte é que ele tem só três criaturas até agora, né? Vai fazer o Dog. Vai fazer o Dread Return. Vai fazer os Esquilos. Vai fazer os Esquilos. Ok. Foi a doze. Dá pra voltar um Gigante já, né? Não. Não voltou, não. É agora que a gente compra um Terreno. Terreno para dar Atropelar e Máscara. Tem que fazer uma Máscara aqui. Um Terreno para dar um Terreno e a gente ganha na volta, hein? Talvez. Só deu um Chup, né? O Rancor vai dar mais quatro. Nossa bicha vai pra dez na volta, Atropelar. Um Ent. Floresta. Cinco criaturas apenas no Cemitério. Estranho. Ele tem um Dread Return e um Gigante. E aí? E aí, Rafa? Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Bora. Bora. Fez o gigante mesmo. E nada de comprar. Ai, ai. Dá vontade de fazer a máscara no outro aqui, mano. Ele vai ganhar 2, 4, 6. Vai ficar 7, 7. Seria legal. Eu vou fazer o atropelar aqui. Vou fazer um bicho. Vou bater. As duas. Bateu. Ele não colocou muito bicho ali. Ele tem 4 na mão. Deve ter as fog, né? Esse deve ser o problema. As de bloco. Deu o chump. Aqui. As de dano. Foi a 6. Cara, vai lá. Tudo contigo. Tudo contigo. Tá. Ganhou vida. A gente vai conseguir tirar bastante vida, né? Na volta. 2, 4, 6, 8. Aumentar em 8, provavelmente. Tá. 10. Voltou o doguinho. Vai voltar do... Vai fazer o imp. Filou um monte. Agora ele já tem 8 no cemitério. Por sorte, não tem o dread return. Aqui agora seria bom comprar aquele Life Link, hein? Ou Armadillo Cloak ou Spirit Link mesmo. Seria duas ótimas opções. Uhului. É a caipirinha? Oi, meu amor. Até... Até daqui a pouco. Fez o doguinho ali. Pra gerar um certo valor. Tá uma mana aqui. Cara, eu vou fazer a minha máscara no que atropela mesmo. Ele vai ter que ganhar mais um bocado de... Foi a 34. Mas acho que a gente vai estar tirando em 2. Ele tá batendo 22. Ok. 22. Ele vai... Tá. 12. Ele tem que conseguir continuar fazendo a mesma coisa. Ele tem 8 criaturas, né? No cemitério. Então, pra ele combar ali na gente, ele precisa jogar mais criaturas pro cemitério. Errei. Com 8 criaturas, ele tá ganhando 16. Ele vai a 28. Ele sobrevive se ele continuar ganhando vida. Toguinho. Toguinho pro imp. É, ele achou outro bone. Ok. Ele achou outro bone. Então, ele vai conseguir sobreviver mais um turno. Se a gente comprar algum tipo de aura... Ethereal Armor, máscara, armadillo cloak, lifelink... Talvez a gente consiga já finalizar. Bora lá. Rancor, tá. Rancor não é lá... Precisava, mas vai dar mais 4, né? Ele tem 2 bones ali, né, mano? É. Estou batendo 28. Ele tá ganhando muita vida. E a gente comprou tão bem... Eu acho que vai começar a vir terrenos. Ele vai ter muito tempo. Tem 2 bones ali. Ele consegue ganhar muita vida. Com 11 criaturas... Ele ganha 22 e ele ganha 44. Ai, saudade do meu lifelink. Se eu também ganhar... Tipo, pô, o bicho tá 26. Se eu colocar, ele vai pra 30. Se eu começar a ganhar 30 de vida... Ah, aí já era pra ele. Ele tem 4 na mão, sendo 1 imp. E a cara... Aquele duris dele... Tá dando... A oportunidade dele sobreviver. Fala, Alex. Tem não. Tem não o quê? Relíquia? Não. Relíquia não temos, mano. É 28. E trouxe o doguinho. Ia ter feito o doguinho primeiro, né? Pra você ter ganhado mais vida. Pimp. Pra 14. Ainda não achou o Dread Return. E agora, Deck? Um lifelink pra gente, Deck? Um só. Um lifelink, Deck? Vai dar muito bom. É, e com essa play, ele perdeu, né? Ele mandou aqui. Sim, GG. Com essa play, ele tá morrendo. Ele fez do cemitério. Ganharia a mesma coisa descartando criatura? Não. Ó, aqui ganhamos. É, e com essa play, ele fez do cemitério.